Esse começo de mês não tá sendo nada bom pra uma pessoa, viu? Nada bom pra uma pessoa que no mês de agosto, nessa mesma data, em agosto, tava rindo. Tava caçoando, tava fazendo fiquinha, dando gargalhada do teu nome, ao teu respeito. Só que Deus é justo. Deus é justo e não se deixa escarnecer. Porque menos de 30 dias depois, no dia 4 de setembro, quem lá atrás tava rindo, caçoando, toda felizinha, dizendo, não dou até o dia 30 de agosto, ela vai desistir falando de você. Viu que acabou o mês de agosto, já estamos no dia 4 de setembro e você tá bem. Você tá muito bem. Você tá passando as suas provinhas? Você tá, mas você tá crente. Tá tendo que comer, tá com saúde, quer levar a saia. E quem lá atrás tava esperando pra ver o teu tropeço, a tua queda, a tua desistência, percebeu que Deus é o teu chão, percebeu que não vai ser fácil te derrubar porque quem te guarda não dorme. E pra desespero da recalcada, o Senhor manda eu te dizer que o teu mês de setembro vai ser uma bênção. Pra desespero dos que querem o teu tropeço, pra desespero dos que querem a tua falência, manda a ti dizer o Senhor, eu te prosperarei. Você já vai me seguir nesse perfil pra vir dar o testemunho e colocar o teu nome pra receber oração. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai gerar repercussão e comentário. Tô todinho arrepiado. Tô todinho arrepiado. A Bíblia diz, Credes em mim, nos meus profetas e prosperareis. Credes em mim, nos meus profetas e prosperareis, Pois eu sou o Deus da novidade, do renovo, da reconstrução, da nova rota, do novo rumo. Eu vi a Deus mostrando pra quem desejou a tua queda. Pra quem desejou a tua falência, que Ele é o teu amigo. Ele é o teu protetor. Ele é o teu auxiliador. Ele é aquele que não te deixa desamparada. Glória a Deus, aleluia. Tá chegando um tempo. Um tempo de alegria. Tá chegando um tempo. Um tempo de novidade. E tem uma pessoa que começou setembro daquele jeito, com o pé esquerdo. Porque não conseguiu. Tá entalado, ó. Tá entalado na garganta o teu nome. Porque achou que setembro ia ser o mês da tua queda. Achou que setembro ia ser o mês da tua vergonha, da tua derrota. Só que tá percebendo que tu é que nem palmeira. Sabe aquela árvore palmeira? Que quanto mais bate vento, mais enverga, mais resistente e bonita ela fica. Oh, glória. Porque Deus é contigo. Eu vou orar por você. E após a oração, você vai determinar nos comentários, dizendo, eu viverei milagre pra glória de Deus. Pai querido, Deus amado, eu estou aqui clamando, abençoando e determinando milagre na vida dessa ovelha. Que as portas estejam abertas, que ela viva o rompimento dos céus e a prosperidade da terra. Em nome de Jesus, amém e amém.